A Globo exibe o filme, Capitã Marvel, na temperatura máxima, deste domingo, 16, às 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Em Capitã Marvel, Carol Danvers é uma ex-agente da Força Aérea Norte-Americana, que, sem se lembrar de sua vida na Terra, é recrutada pelos Grey, para fazer parte de seu exército de elite. Inimiga declarada dos Krull, ela acaba voltando ao seu planeta de origem, para impedir uma invasão dos Metaformos, e assim vai acabar descobrindo a verdade sobre si, com a ajuda do agente Nick Fury, e da gata Goose.